Paião, aqui em Ribeirão tem feito muito calor, na verdade no Brasil todo, quase no Brasil todo, a gente tem visto que tem feito muito calor, as temperaturas estão muito altas. O Botafogo vai enfrentar o Remo em duas partidas, uma aqui no estádio Santa Cruz, a outra em Belém do Pará, que é outra estádio realmente muito quente. Existe uma estratégia diferenciada, porque agora o calor está ainda mais forte do que nas semanas anteriores, em termos de preparação física para suportar o calor, tanto de Ribeirão quanto de Belém? Bora, boa tarde a todos. Aqui em Ribeirão nós estamos aclimatados, nós trabalhamos aqui, nós estamos totalmente adaptados ao clima de Ribeirão Preto, muito seco, muito quente, os atletas sentem, é impossível não sentir. E a gente ficou feliz que a maioria dos nossos jogos aqui em Ribeirão Preto foram às 19, alguns às 18 e isso ajuda no rendimento do atleta, porque jogar em Ribeirão Preto às 16 horas ou então às 11 da manhã, como nós vimos alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é humanamente impossível. Nós que vivemos aqui, nós sabemos o quanto é difícil e você coloca na verdade a integridade física do atleta em jogo, porque o atleta tem um desgaste muito grande, eu tenho atletas aí que tem perdido de 3 quilos a 4 quilos por jogo e ainda bem que nós jogamos apenas uma vez por semana, você tem uma semana para recuperar esses atletas, o que seria humanamente impossível jogando duas vezes por semana. Agora você acha que o fato de Ribeirão Preto ser tão quente assim, isso acaba até ajudando os jogadores do Botafogo, por exemplo, na partida da volta em Belém do Pará, porque não vai ser muita novidade encarar o calorzão lá do Pará também, né? Olha, eu não tive a oportunidade de jogar no Pará ainda, mas é uma preocupação que todo preparador físico tem, nós já corremos atrás de informação, é um pouco mais úmido, né? Ou muito mais úmido que Ribeirão, Ribeirão muito seco, no Pará o calor como de sauna, né? Além de ser quente, você transpira muito e o que nós vamos tomar muito cuidado é com a suplementação e com a hidratação desses atletas para que eles possam render e que a gente possa conquistar algo mais ainda nesse campeonato que ainda não acabou. Uma trajetória dessa série D do Botafogo, né? O Botafogo precisou muito do seu preparo físico em várias partidas. Contra o Vila Nova teve que correr atrás do marcador até o final da partida. Contra o Gama teve que segurar um 0x0 aí durante os 90 minutos. Contra o Crack teve que correr também no primeiro jogo e aqui. E contra o São Caetano também. Esse sucesso que o Botafogo teve nessas partidas decisivas também pode ser acreditado na preparação física dos atletas? Olha, o futebol é um trabalho feito em equipe, né? Nós temos uma comissão onde tem o Marcelo cuidando da parte técnica e tática. Eu entro com o Guilherme, que é meu auxiliar na parte física. Nós temos o Scout trazendo todos os dados para nós. Tem o Kiko, que fez um excelente trabalho com os goleiros esse ano. Então, acho que é mérito para a equipe, para todos aqueles que estavam envolvidos, principalmente dos atletas que vestiram a camisa do Botafogo à altura. Mas, dessas partidas aí, qual que você viu que exigiu mais do físico dos atletas aqui nessa série D inteira? Bom, Lupe, na verdade, o próprio Marcelo, a gente conversou muito e os atletas sabiam disso, que aquela derrota para o Crack na segunda rodada do campeonato em casa, que não estava nos planos, fez com que a gente corresse atrás durante todo o campeonato. Nós tivemos alguns atletas que acabaram participando de quase todos os jogos, né? Ficando fora de um ou outro por cartão. E nós tivemos um rodízio de atletas que também ajudou. Nós tivemos atletas que participaram, não de todos os jogos, mas que entraram muito bem, dando um suporte muito bom. E isso é o trabalho de equipe. Eu fico feliz, lisonjeado, de saber que a parte física tem correspondido. Eu estou há seis anos no Botafogo, agora o trabalho começa a ser notado. Eu fico feliz por isso, mas não deixo de tirar o brilho de todo o trabalho do restante da equipe. Ô Luiz, o Botafogo conquistou acesso na sexta, depois teve churrascaria, teve festa, folga no sábado, folga no domingo, folga na segunda. Hoje é dia de você trabalhar pesado com os atletas? Botar eles realmente em forma novamente? É, na verdade, quando eu cheguei o pessoal já estava brincando comigo ali se ia ser pesado. Eu acho que não tem que ser pesado, tem que ser o que manda o figurino. Nós tivemos o momento de ir lá jogar com o São Caetano, nós tivemos o momento de ser felizes e comemorarmos muito aquilo que nós conquistamos e agora é hora de trabalharmos para continuar buscando as coisas, porque o futebol é assim, não dá para se viver de passado. Nós temos um jogo a semana que vem, é um jogo importante e nós vamos buscar algo mais. Paião, a gente viu nos bastidores que o Botafogo fez no vestiário, você é um cara que fala muito também, dá palavras de incentivo para os jogadores a todo momento. Qual você vê a importância também de ter, junto com os jogadores, o César que é líder, o Mirita, entre outros, mas também ter um cara que é da comissão técnica? Porque a gente vê o Veiga meio nervoso, até faltam palavras e você parece que conversa com os jogadores e dá essa palavra final no vestiário. Bom, Lupe, eu acho que é da própria profissão. Eu sou o cara que estou com eles ali no momento da dor, no momento da parte física, na pré-temporada, geralmente a parte mais chata aí comigo, onde os atletas têm que dar o máximo para conquistar uma base muscular, respiratória, cardiovascular. O atleta tem que se preparar. Então o atleta fica muito na minha mão durante a semana. Não que não fique com o treinador, que também trabalha muito, mas não tem como você não motivar, você acaba se tornando muito próximo do atleta, quase que um pai e a motivação é sempre importante, principalmente nos momentos de decisão. Abertura